Em primeira mão aqui no teu programa, sensor de estacionamento pra carreta ou caminhão. Esse cara aqui, o que ele faz? Ele é um sensor de estacionamento, ele atua de 1,5m até 30cm, né? E ele avisa, quando tu engatou a ré numa carreta, ele vai te avisar se tiver algum obstáculo na parte traseira da carreta, né? Ou do baú, como ele avisa, né? O motorista. Ele tem uma sirene que vai presa no chassi e qualquer cavalinho que vier a puxar essa carreta vai ter o sensor de estacionamento. Porque o sensor de estacionamento não está no cavalo, está na carreta. E ele consegue ouvir? E ele vai escutar o som da carreta. Que tá lá na carreta. E a alimentação disso? É muito simples. Tu adapta isso aqui na sinaleira traseira. Toda a sinaleira traseira, ou a boa parte das sinaleiras traseiras, dos caminhões, das carretas, eles têm uma saída que tem uma alimentação quando tem gata ré. Ou seja, é uma saída auxiliar. Tu conecta esse conector direto ali, fixa a caixinha na lateral do chassi, com o parafuso ou revite. Prende os sensores em cima do para-choque traseiro. Tá instalada a solução. Dez minutos, uma pessoa com pouco conhecimento de elétrica instala a solução. Ganha tempo pra manobra e evita um prejuízo, evita acidente. Ontem eu tava visitando um fabricante de implemento, bem interessante, tá? Um quadro traseiro de inox de uma carreta frigorífica. Dez mil reais pra trocar. O cara amassou? É. Uma tampa de uma carreta, uma porta, seis mil reais. Então, ele faz um investimento baixo, muito menos que isso, e consegue proteger o produto, o equipamento e vidas, né? Vamos falar aí. Existem muitos atropelamentos, né? A gente falou em antes de acidente, por questão de ficar sem freio, e soluções que a gente atua pra diminuir essa situação. Existem atropelamentos. Eu tô falando de veículos, eu tô falando de pessoas idosas, né? Não é um gurizão, né? Uma pessoa jovem, que nem nós, que tá ligada. Às vezes, pode até acontecer. Pensa um senhor de idade, tá cruzando atrás de um caminhão, ele acha que... O cabelo não escuta direito, né? Ele nem escutou, né? E é atropelado. E acontece bastante. Então, assim, é uma situação muito triste, né? Eu me preocupo com essa situação. E, como engenheiro, né? A gente tem a... Uma das funções do engenheiro é transformar o mundo em um mundo melhor, né? Mais seguro. Então, a minha cabeça e a cabeça do pessoal que trabalha aqui na Torrigo é sempre focada nesse sentido de trazer segurança e fazer um mundo melhor, né? Um Brasil melhor, né? Eu te entendo, cara. Eu sou engenheiro eletrônico. Então, estamos falando a mesma língua aí. É. Então, vamos lá.